Copola, esse vídeo vai ser muito objetivo e direto. Para de ficar criando desculpinha para fugir do debate. Como assim não pode ser ao vivo? Você tem medo de debater ao vivo? Ah não, mas debati na CNN, debati na Jovem Pan, uma coisa é debater com o Fefito ao vivo, né? Outra coisa é você debater comigo ao vivo. Ah, mas você só debateu com estudantes universitários. Copola, cara, é sério? É nesse nível que você quer chegar? Que eu só debati com estudante universitário? Você sabe que isso não é verdade, isso assim, uma busca, a minha profissão já implica debater com gente gabaritada, né? E não gabaritada também, infelizmente. Vim falar que, ah não, mas o MBL tem um exército de memeiros, eu tenho medo de se lançar, de se fizer ao vivo, fazer e fizerem memes. Cara, pelo amor de Deus, já fizeram tanto meme seu, como já fizeram tanto meme meu, você tem medo de meme? Transmissão ao vivo é a melhor maneira que você tem de manter o material fidedigno e você quer falar que quer manter as imagens pra você, pra você editar? Já disse e repito, se você quer fazer só no seu canal, eu não vou fazer disso cavalo de batalha, vamos fazer no seu canal, mas ao vivo. Eu estarei lá dia 29, às 14 horas, dia 29, às 14 horas, eu estarei lá na escola pra debater o assunto que você levantar lá dentro das suas regras lá de 48 horas antecipada, dentro do seu tempo, sei lá, só falta você escolher a cor da minha cueca, né? Não, eu debato com você, mas tudo bem, você tem que levar dois camelos, tem que definir cinco temas em 48 horas, quatro minutos pra cada um debater cada tema, tem que ser na escola que eu escolhi, com câmera que eu escolhi, no meu canal, vai ser tudo pro seu canal, só que vai ser ao vivo, não fuja do debate ao vivo, eu estarei lá, já vou ligar pro Paulo Matias, inclusive, pra ele estar lá também, e se você não estiver lá, Caio Coppola, no dia 29, às 14 horas, vamos fazer o debate sem você, vamos fazer igual eleição majoritária, tem lá a cadeira vazia com Caio Coppola, eu estarei lá, esperando, e espero que você já não arranje mais nenhuma outra desculpa, esse aqui eu não vou mais ficar batendo bola com você aqui, ou você quer debater, ou você não quer, né? É o meu chamado definitivo, para de fugir, se você quer debater de verdade, debate ao vivo, que é como se fazem debates nacionais, que é como se fazem grandes debates. Obrigado.